Próximo! Bom dia, tudo bom? Eita bagaceiro! Mas o nome do senhor? Como é? O senhor vem mais assim, sozinho? Eita! Francisco, é? Como é? Como é? Cajé? Ah, José. E aí, Sr. José, o que é que o senhor está sentindo? Tu tá cagando? O que é? Eu não tô entendendo o que é que o senhor tá dizendo, não. O senhor devia ter vindo acompanhando com alguém. Uma bruxa? Tá com rabuja? Ah, Mario, o senhor anda dormindo mal os cachorros? Eita bagaceiro da mulher! Como é? Como é? Tua mulher mandou tu embora? Ai, porque tu tá com rabuja? Pô, eu vou passar um exame pro senhor, viu? O senhor entende o que é que eu tô dizendo? O senhor entende o que é que eu tô dizendo? Cajé? 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 Ai, meu Deus do céu. Ó, meu senhor. Chega em casa. O senhor mostra esse exame aqui à sua família lá, viu? Cajé? Entendeu? Não. E diga a eles que eu olho direitinho pra quem é que é que é um exame de sangue, pra saber o que já vai sair rabuja aí. Como é que é? Oxi! Tô entendendo mais nada não. Leve esse exame aí e faça, pelo amor de Deus. Então... Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.